Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção de foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha música Então bota, soca, tudo na minha música Então bota, soca, tudo na minha música Então bota, bota, bota Nem precisou de pedir, ela vem pra cima da pirota Chacoalha, 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 chota Chacoalha, chacoalha, chota Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã 01 da Tiradentes, tá bom? Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção de foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha música Então bota, soca, tudo na minha música Então bota, soca, tudo na minha música Então bota, 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 bota Vai, toma, toma Bota, soca, tudo na minha música Então bota, 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 bota Nem precisou de pedir, ela vem pra cima da pirota Shacoala, 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 shacoala